Salve, salve, galerinha! Vamos hoje para a nossa aula número 2. Vamos discutir as origens da globalização, seguindo o rolezinho desse nosso curso sobre a globalização. Se você perdeu a aula número 1, não esquenta a cabeça, não. É só clicar aqui que vai te direcionar para a aula número 1 para você acompanhar o curso completinho, completinho. Beleza? Vamos então hoje para a aula número 2, as origens da globalização, aqui no canal Geografia com Rodrigo Baglini. Dar uma data exata da origem da globalização, esse fenômeno de troca, esse fenômeno de interação social, é muito difícil. Muitos especialistas não se atrevem em fechar uma data. Inclusive, a origem da globalização é objeto de estudo e crítica por parte de grandes especialistas. Bom, se a gente partir do pressuposto que globalização é um processo de interação, a gente até podia considerar as migrações como um primeiro movimento de globalização. E aí a gente vai lá para os tempos mais remotos da Terra. Afinal, a migração sempre colocou diferentes culturas em contato uma com as outras. Basta analisar, por exemplo, os movimentos indo-europeus ali, arrumando para a Ásia, arrumando para a África, os movimentos de tribos malaio-polinésias ali, ocupando a região da Oceania. Se a gente partir desse pressuposto, então a globalização é muito antiga. Mas aí que tá. Uma coisa é você trabalhar a ideia de globalização apenas como interação social entre culturas diferentes e ponto. Outra coisa é você trabalhar a globalização como interação que modifica diferentes espaços simultaneamente. É, olha só, às vezes fica difícil, mas se a gente for trabalhar com a ideia da origem da globalização, a gente vai começar ali a primeira origem efetiva da globalização, onde o movimento que você fazia em um determinado espaço modificava o seu lugar, vai acontecer nas grandes navegações. Muitos especialistas se atrevem e até colocam como origem, como possível origem da globalização, o período das grandes navegações. O período mercantilista lá do século XV. Veja só, a Europa colonizou o continente americano e os movimentos, e sobretudo o uso da matéria-prima aqui do continente americano, modificava de maneira simultânea as condições políticas e sociais na Europa. Olha só, é uma interação em dois lugares bem distantes um do outro, mas que está modificando tanto a América quanto a Europa. Isso é a globalização, não é apenas o contato entre culturas diferentes. Se a gente analisar a origem da globalização por meio de contato de culturas diferentes, meu amigo, então a globalização é tão antiga quanto o homem na Terra. Na verdade, a globalização está muito relacionada ao alcance geográfico que ela pode ter. Beleza? Então, basicamente, a primeira discussão sobre a origem da globalização nos moldes que nós temos hoje vai começar no período das grandes navegações do século XV. Essa troca entre Europa, essa troca entre Europa e América, entre matéria-prima. De novo, vamos pegar como exemplo. Ah, vamos pegar o próprio Brasil. Portugal vinha, explorava o que tinha para explorar aqui no Brasil, e os movimentos que Portugal faziam aqui no Brasil modificavam diretamente a política, a estrutura social lá de Portugal, no continente europeu. Repara, eram lugares geográficos bem distantes um do outro, mas que as movimentações, as interações entre dois lugares diferentes bem distantes modificavam simultaneamente para os dois espaços. Isso é a globalização. Olha, isso que é muito mágica. A gente pegar aqui... Ó, como fica fácil? Por que hoje nós vivemos a globalização? Cara, tu quando liga para uma pessoa lá na China e ela atende de maneira rápida... Olha, vocês estão em dois lugares diferentes, distantes, mas por meio da globalização está rolando uma interação simultânea, tanto aqui no Brasil quanto na China, só como exemplo. Beleza? Então essa primeira origem aí pode ser dada, atribuída ao período das grandes navegações. De novo, por que eu comecei falando das migrações? Porque tem gente que confunde, fala... Então a globalização começa quando culturas diferentes têm contato com outras. Não, porque isso sempre aconteceu. Globalização só acontece quando, em espaços diferentes, os movimentos, de maneira simultânea, modificam espaços diferentes. Beleza? Isso é globalização. Na verdade, é a ideia do encurtamento de mundo, como diz o geógrafo David Haver. Beleza? Isso a gente vai discutir nas próximas aulas. E aí a globalização, ela tem origem ali nas grandes navegações, só que ela ganha uma grande expoência depois da Revolução Industrial. Na verdade, com o grande desenvolvimento industrial, onde a Europa, ela passa a fundir a sua estrutura sociopolítica pelo mundo. E aí, agora ela vai para outros continentes, ela sai um pouco da América, ela interioriza o continente africano, ela coloniza efetivamente o litoral do continente asiático. E agora ela não procura só mais a matéria-prima. Ela procura, além da matéria-prima, o mercado consumidor e a mão de obra. Repara, então os movimentos que a Europa, por meio da industrialização, passou a fazer em continentes como a África, a Ásia e a própria América, passaram a modificar todos os espaços do mundo. Então, de maneira bem simples, a globalização, ela se origina quando a escala geográfica entre dois países se encurta. De maneira bem simples, eu estou no Brasil, e um movimento que eu faço aqui no Brasil modifica diretamente um espaço em algum país europeu. Isso é a globalização. Quando dois espaços distantes acabam se interagindo simultaneamente. Então a globalização, as origens da globalização vai se dividir em dois pontos. Uma, vamos digamos assim, um processo mais inicial, como nós conhecemos hoje, que é lá no período das grandes navegações, essas trocas comerciais da Europa, sobretudo com a América. E depois ela se efetiva mesmo com o processo da revolução industrial, o desenvolvimento da indústria, onde a Europa não passa só a procurar agora matéria-prima. Ela passa a procurar matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Beleza? Galera, muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então se inscreva no canal. Beijos e os exercícios, as provocações, as reflexões, para você pensar e abrir as discussões, estão na descrição do vídeo. Valeu!